Oi, gente, bom dia. Tô aqui fazendo meu cafezinho. E vim aqui, gente, desabafar um pouquinho com vocês. Eu comprei essa casa aqui, foi financiada pela Caixa. Em 2006. Aí fiz o financiamento pra pagar em 17 anos. Esse ano é o último ano que eu tenho pra pagar. Glória a Deus. Eu gosto muito dessa casa, gente. Da primeira vez que eu vi ela, eu já gostei dela, sabe? Mas, como nem tudo são flores, né? Eu já mexi na casa, já arrumei. E só que eu não tenho liberdade aqui nessa casa. Eu não tenho liberdade, sabe? Tem a varanda ali. E eu vou colocar o vídeo da minha varanda ali. E a varanda minha é uma varanda que pega a porta da cozinha e a porta da sala. Então, a porta da cozinha sai na varanda e a porta da sala também sai na varanda. E fica de frente pra rua. Então, não tem liberdade de gravar um vídeo ali na varanda. Às vezes eu vou gravar alguma coisa ali, um passo. Ai, tá filmando aí, e é? Desse jeito. Tem um dito cujo do senhor que mora aqui. Ele fica em casa o dia inteiro. E é só ele me ver ali na varanda. É só ele me ver aqui no... Ele não mora bem de frente de casa, não. Mas mora de um lado, mas dá pra ver. Eu tô no meu jardim e ele tá lá de lá olhando e ele fica... Ai, que ódio. Já não dá vontade de matar o trem. Eu tava ali na frente ali, agora ali, é... Tava ali agora voando as plantas, né? Varrendo a frente da casa. Pois ele catou a vassoura e foi varrer a frente da casa dele também. Nossa, gente, é terrível. É triste o caso. Como eu falo, eu gosto muito da minha casa, mas tem uns porém da vida, né? Eu tenho vontade de vender aqui, sei lá, mudar pra outro canto, mas... É o tal negócio. Eu queria mudar, mas eu queria levar a minha casa junto. Catar ela. Se pudesse pegar assim por baixo, assim, ó... Eu erguei e levar. É o mal do canceriano a pegar com a casa, né? Então, gente, não é fácil, não, né? A nossa vida. Nem tudo tá perfeito, né? Mas eu agradeço muito... Agradeço muito a Deus de ter conseguido essa casa, né? Eu fiz muito... Uma hora eu vou fazer um vídeo contando como que foi que eu consegui comprar essa casa. Financiar, né? Foi difícil, mas eu consegui. Então, gente, eu gravei esse vídeo aqui só pra mim desabafar um pouco. Eu gosto muito da minha casa, amo ela. Mas o que eu não gosto é esses porém, sabe, gente? É terrível. Aqui. A gente não tem liberdade pra nada. Não tem liberdade. Às vezes eu vou gravar um vídeo ali, sabe? Eu tenho que gravar falando baixinho. Pra as pessoas escutarem, né? Porque vai que escuta, aí fica falando, sabe? Aí, outro dia eu tava gravando aqui. Tava gravando um vídeo aqui, sabe? Aí a pessoa passou lá na rua. Você tá falando comigo? Você tá falando comigo? Ai. Ai, gente, não é fácil. E aqui, ó, é barulho de música, sabe? Tem um vizinho aqui que toca música. Às vezes eu tenho um vídeo pra gravar e eu preciso... Eu quero gravar o vídeo. Não tem como eu gravar. Porque o vizinho tá com a música alta. Outro, outro fica gritando com criança o dia inteiro, sabe? Ai, gente, é complicado, né? Mas, pô, na vida tem os perrengues, né? Esse é o meu perrengue. Não é fácil, não, gente. E aí, gente? Aí na casa de vocês também tem os... Tem os porém da vida? Não é fácil, não, gente. Deus me livre. E aqui, olha... Pra gravar vídeo tem que ser bem cedinho. Então, gente, passei meu cafezinho aqui já. Tomar um café pra despertar, né? A gente acorda com o café. Então, gente, às vezes as pessoas podem falar assim... Ah, deixei o vídeo aí da minha varanda. Um pedacinho do vídeo ali. Então, às vezes a pessoa pode falar assim... Ah, mas por que comprou essa casa, né? Eu comprei essa casa porque no momento é o que eu tinha condições pra comprar, né? Eu poderia ter comprado uma casa mais... Melhor, né? Em outro lugar. Só que... Eu ia... Quanto mais cara a casa seria, mais... Seria a prestação da casa, né? Hoje eu pago de... A prestação da minha casa hoje... Tá 84 reais. Hoje. Porque foi abaixando, né? Então, tá com 84. Eu comecei com... Com 150 e alguma coisa. E... Então, foi o que eu pude comprar, né? Mas... Eu agradeço a Deus muito por essa casa. Nossa, agradeço muito. Eu agradeço todos os dias... Por essa conquista minha. E... Agora, em maio... Mas tá em junho... Em maio... Em maio... Dia 17 de maio fez 16 anos que eu comprei. Então, em maio do ano que vem eu termino. Se Deus quiser e Ele quer. Então, pessoal... Esse é o vídeo de hoje... Do... Um desabafo, né? Fiquem todos com Deus. Tá, gente? Que Deus ajude... Que vocês conquistem a sua casa também. Quem... Quem tá lutando aí pra conseguir a casa... Vai conseguir. Faça oração... Pede a Deus que Ele vai te ajudar. Eu consegui a minha... Com muita oração. Muita, 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 muita. Então, gente... Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Tá? Agradeço muito você que chegou até aqui. Agradeço muito. Agradeço as pessoas que estão aqui comigo. Aos que estão chegando, ó. Muito obrigada. Gratidão infinita a todos vocês. Então... Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.